Oi pessoal, está começando mais uma edição do Rio Grande Rural. Nos meses de janeiro e fevereiro nós estamos revendo as reportagens que foram destaque em 2018. E nessa edição você vai ver a criação de búfalos no Rio Grande do Sul. No Vale do Caí, extensionistas da Emater apresentaram técnicas para o controle orgânico da mosca da fruta. No quadro Janela Rural, um sítio no Distrito Federal prioriza a sustentabilidade. Em Teutônia, usina solar fotovoltaica reduz custos de uma cooperativa local. No quadro Emater Responde, confira os tratos culturais da macieira. E na receita da semana, vamos até a Ilha dos Marinheiros, no município de Rio Grande, aprender a fazer uma receita tradicional da região, bilharaco de abóbora. Tudo isso no Rio Grande Rural, produzido pela Emater Ascar Gaúcha. Animal rústico, em geral, o búfalo desperta a curiosidade das pessoas. A história dos bubalinos no país é antiga. Vindos da Ásia, Europa e Caribe, eles começaram a ser introduzidos no Brasil no fim do século XIX. E hoje são parte importante da pecuária. Só no Rio Grande do Sul, o número de búfalos já ultrapassa a média de 70 mil. O manejo se destina principalmente à produção de carne, que apresenta uma série de benefícios nutricionais. Já comeu carne de búfalo? Não, nunca comi. E já ouviu falar no consumo? É, eu já ouvi falar, mas não entendo muito de búfalo. Já comeu carne de búfalo? Não. Já ouviu falar? Não. Não, não, nunca comi, já ouvi falar. E acho que existem poucos pontos de divulgação e de degustação para que as pessoas comecem a ficar mais conscientes da carne de búfalo. Sim, graças a Deus eu já comi, experimentei, sim. E a senhora gostou do sabor? Gostei, um pouquinho diferente, mas muito gostosa. Parece que até que ela é exportada. E aqui no Brasil, especialmente no Rio Grande do Sul, não se ouve falar, né? Temos ótimos criadores, mas não se fala. A senhora está certa. Apesar do pouco conhecimento das pessoas na região sul do estado sobre a carne de búfalo, o Rio Grande do Sul conta com mais de 800 criadores e 70 mil cabeças do animal. E há 40 anos, existe a ASCRIBU, Associação Sulina de Criadores de Búfalo. O atual presidente da associação é o produtor Delfino Beck Barbosa, da Fazenda Panorama, no município de Camacuã. E a gente foi até lá conversar com ele sobre detalhes da produção e do manejo com os animais. No Rio Grande do Sul, são criadas três raças de búfalo, Mediterrâneo, Murra e Jafarabade. E aqui em Camacuã, na Fazenda Panorama, a criação existe há mais de 40 anos. E atualmente, a natalidade é de 90% e a recria de 600 quilos por hectare em campo nativo adubado. Um animal super doce, aí nos chamou a atenção. E deixamos esses animais juntos num potreiro. E observamos que todos os anos, todas produziam. Então, isso começou a nos chamar a atenção e comparar com o bovino, que o resultado era muito maior. Em relação à carne, ela também tem uns benefícios, né, para o consumidor. E a carne de búfalo, além de ter um índice mais baixo de colesterol, 46 por menos colesterol que a carne bovina, na parte de defensivos, o búfalo é um animal que usa muito menos defensivos veterinários. Por exemplo, é um animal menos suscetível, praticamente não pega carrapato. Por essas particularidades que o animal rústico tem, conforme explica o produtor, sua criação também é vantajosa para a pecuária familiar. Eu acho que as vantagens da pecuária familiar é o leite. A vaca búfala produz leite a pasto. 10, 12, hoje já tem produtores aí com 20 litros. Um leite que hoje tem o preço do litro de leite de búfalo está 2,20. O búfalo está pagando 2,20. Tem mercado, são todos produtos, leite para produzir mussarela e queijo. Também em relação à alimentação do animal, né? Sim, uma vaca holandesa produz leite bem, mas ela está sempre no concentrado e é comida. O búfalo produz leite a pasto. Para entender a parte de produção e comercialização da carne, visitamos um dos únicos frigoríficos da região de Pelotas que trabalha com a venda de bubalinos. O gerente Tiago Gouveia explica que a procura cresce por aqui, mas ainda se concentra na região central do estado. Tem em todo o estado, mas o foco maior é Grande Porto Alegre, que ele já tem uma cultura maior da nutricionalidade da carne do bubalino, né? Então hoje tem uma procura maior na Grande Porto Alegre, mas aos poucos está se expandindo para todo o estado. Em relação à carne, tu percebes uma diferença nutricional, algum benefício em relação às outras? Sim, a gente percebe, a gente ouve muito, também nossos clientes, né? Muito sobre o valor nutricional, colesterol mais baixo, né? Então, devido a isso que a procura vem aumentando aos poucos, né? O processo industrial não tem muita diferença, assim, entre bovinos. E o que leva o comprador a escolher a carne de búfalo ao invés de bovinos ou ovinos? É, quem procura o bubalino, acredito que é principalmente pela parte nutricional, né? Pelo colesterol menor, né? E tem um sabor peculiar também, né? Que promove isso aí, mas a maioria das pessoas é pela parte nutricional do bubalino, por já... já foi testado, já foi... que é mais saudável que o bovino, né? E para quem ficou interessado em criar búfalos, aí vão as dicas do produtor para o manejo dos animais. Bem mais fácil do que o bovino, desde que tu maneja de acordo. O búfalo não gosta de correria, não gosta de cachorro, ele gosta muito de estar em contato com as pessoas. Então, ele se sente bem se tu manejar, ele mais seguido e tal. Agora, o que acontece com o búfalo? O animal se jogar num campo, ele fica sem nada. Dificilmente pega a bicheira, pega a perna, não pega aquela pata e sobrevive sem o contato com o homem. Então, muitas vezes acontece que as pessoas pegam um lote, jogam num campo e não tem mais contato com ele, um ano, dois ou mais. Então, aí o animal, quando vê as pessoas, fica com medo, faltou o manejo. Mas, normalmente, quando tem algum problema com o búfalo, o problema é o homem que está lidando com ele, não o animal. No Vale do Caí, extensionistas da Emater apresentaram técnicas para o controle orgânico da mosca da fruta. O objetivo foi apresentar alternativas mais sustentáveis de manejo, especialmente para os produtores que investem em cultivos livres de agroquímicos. Com o objetivo de divulgar técnicas orgânicas disponíveis para o controle da mosca da fruta, a Emater R.S. Ascar, com o apoio da Prefeitura de Harmonia e da Associação Companheiros da Natureza, realizou no mês de abril um dia de campo sobre o tema. O evento ocorreu na propriedade do agricultor Eduardo Schroeder, da localidade de Morro Peixoto, e contou com a presença de produtores de diversos municípios do Vale do Caí. O encontro entre técnicos e fruticultores possibilitou a discussão de alternativas mais sustentáveis para o controle da praga. Bom, aqui na propriedade do Eduardo Schroeder, ele realiza esse controle da mosca das frutas, por isso que foi escolhido aqui, ele realiza o controle orgânico. E o controle orgânico é uma novidade no controle da mosca das frutas. Até o presente momento, até 5, 10 anos, nós não tínhamos métodos eficientes e efetivos para controlar a mosca das frutas. Ao longo desse tempo, foram surgindo alternativas, novos materiais, e hoje já é possível afirmar que se faz o controle da mosca das frutas de forma ecológica, como está acontecendo nessa propriedade. Então, o dia de campo foi planejado para divulgar os métodos orgânicos, ecológicos, do controle da mosca das frutas. Na ocasião, foram quatro estações de trabalho, em que se discutiram assuntos como a bioecologia da mosca das frutas, o monitoramento da incidência do inseto, os produtos orgânicos utilizados no controle, e a aplicação prática das tecnologias disponíveis. Tinha uma armadilha longe, 10, 15 metros ao redor do pomar. O que você vai fazer? Botar mais armadilha. Botar uma a cada três plantas naquele lugar onde a mosca está chegando. Entre as tecnologias apresentadas, aquelas denominadas de atrativos, reduzem a chance de captura de outros insetos que seriam benéficos, como os inimigos naturais. O extensionista Derli Bonini explica mais sobre estas alternativas que não agridem a natureza. Aqui nós temos a tecnologia da isca ecológica, isca tóxica ecológica, que é uma mistura de uma proteína hidrolisada, um atrativo da mosca, que no seu interior ela contém uma espinosina, que é considerada internacionalmente como um produto orgânico. Então essa isca atrai a mosca e a mosca se alimenta dessa isca e morre. E também nós temos o que chamamos de captura maçal, com os frascos caça-mosca, onde no seu interior também tem um produto de última geração, que é um atrativo. Ele se chama ceratrapi e esse produto atrai muito a mosca, ele captura muitas moscas. Então a conjugação desses dois métodos, que são a armadilha com o ceratrapi e a utilização de atrativos com um produto inseticida, que se chama isca, esses produtos dão conta de controlar a mosca das frutas. Esse produto se chama ceratrapi, esse produto aqui é extraído do intestino do porco e ele é super atrativo. Se vocês olharem essas garrafinhas que foram penduradas, vocês vão passar por aqui, vão ver as garrafinhas penduradas, vocês vão ver que aqui está cheio de mosca. Isso aqui nós contamos, ali no município de Pareci Novo, numa propriedade, em uma semana pegou mais do que 150 moscas. Felizmente, nos últimos tempos para cá, existem algumas ferramentas que apareceram e que têm ajudado a gente a fazer um controle um pouco melhor da mosca. Eu basicamente, antes de ter o ceratrapi e o succes, eu trabalhava só com a cauda sufocal. Fazer aplicações a baixa dosagem, 2%, aí a cada três semanas se dava uma chuva muito forte, um período muito chuvoso, repetir a aplicação. E a sufocal é um produto que ele cria uma repelência dentro do pomar à mosca, pelo próprio cheiro que ele deixa. Produtor orgânico de laranjas e bergamotas desde o ano 2000, o anfitrião da tarde de campo fala com propriedade sobre os métodos utilizados no controle orgânico e sobre como a mosca pode representar um grave problema para o fruticultor se ela não for monitorada e controlada. A mosca te dá um dano direto, você não tem uma perda na qualidade estética da fruta, na qualidade visual da fruta, você tem uma perda de produção. É um produto que se torna impróprio para a venda, tanto que a fruta cai no chão, depois a mosca faz a ovoposição, uma larva se desenvolve no interior da fruta e a fruta acaba caindo. Então você tem uma perda direta, um produto que não tem outra forma de aproveitamento. Formado em agronomia, Eduardo utiliza a experiência adquirida para disseminar os conhecimentos. Não por acaso, foi o responsável pela estação que abordou a aplicação prática das técnicas orgânicas disponíveis para o controle. Para nós, como produtor orgânico, esse é um dos pilares que a gente tem na produção orgânica, ou seja, a gente repartir o conhecimento que a gente tem, o conhecimento que eventualmente a gente gera com alguma tecnologia que a gente adapta e que eventualmente dá certo, oferecer isso para o maior número de agricultores, sejam eles convencionais ou não. É uma forma de a gente minimizar um pouco os efeitos dos produtos quimicamente mais fortes e ajudar a desenvolver tecnologias limpas para a produção. A questão da produção orgânica tem três pilares básicos. Um é a saúde do meio ambiente, outro é a saúde do produtor, eu me preocupar com o que eu estou fazendo e o mal que eu posso estar fazendo para mim mesmo, utilizando alguma técnica agressiva. E principalmente no sentido do consumidor que eu estou levando o meu produto, se eu oferecer o meu produto com uma garantia de pureza, uma garantia, um produto que vai para um idoso, vai para uma criança, começa o consumidor saber que esse produto está isento de qualquer contaminante perigoso para a saúde dele. Além de apresentar as técnicas modernas disponíveis, sejam elas o uso da cauda sufocálcica ou o uso de produtos diversos e autorizados para o manejo agroecológico, como o ANAMED, o SUCCESS e a CERATRAP, Eduardo menciona técnicas antigas e eficientes, como o empapelamento dos frutos. O uso desta e de outras técnicas tem a sua eficiência atestada por outros agricultores, como é o caso do fruticultor aposentado Olavo Kunrad, que também é um defensor da adoção de formas consideradas mais limpas para o cultivo. Em primeiro lugar, é por causa que defensivo sempre é um produto perigoso, né? A gente vai trabalhando, trabalhando, e quando vê, aparece uma doença, coisa parecida, aí o médico logo pergunta, o senhor trabalhou com defensivos? Aí tem essa coisa que é uma coisa que é tóxico, Inclusive para o produtor que está manejando e também para o consumidor, naturalmente. Aí a gente pensou que não produzir mais tanto, tanta qualidade, mas pelo menos aquilo não fazia mal para ninguém, nem para o produtor, nem para o consumidor. Então, é a respeito da saúde, né? Própria saúde. Dada a importância do tema, a Emater RS Ascar considera o evento de harmonia como o marco inaugural de uma série de ações que possibilitarão aos fruticultores a reflexão e, quem sabe, a transição para o cultivo agroecológico. A intenção é estimular esse modelo cada vez mais. E nós teremos várias outras ações que são planejadas através do escritório regional da Emater, junto com os municípios, como outras tardes de campo e também o monitoramento e o acompanhamento técnico das nossas unidades de referência de agricultura, que são relacionados com o programa de gestão. Então, nessas propriedades, onde tem fruticultura e onde tem problema de mosca das frutas, os colegas farão um acompanhamento técnico e utilizarão essas propriedades para fazer as demonstrações. É questão de mentalidade, de querer produzir organicamente. Esse é o principal objetivo. A família toda pode ir lá no pé, pegar fruta, comer, sem problema nenhum. É uma coisa que é mais natural. Arroz em casca saca de 50 quilos. R$ 39,81, aumento de 0,45%. Feijão saca de 60 quilos. R$ 161,88, aumento de 11,19%. Milho saca de 60 quilos. R$ 32,87, redução de 0,36%. Soja saca de 60 quilos. R$ 69,56, aumento de 0,30%. Sorgo granífero saca de 60 quilos. R$ 26,40, redução de 2,94%. Trigo saca de 60 quilos. R$ 41,30, aumento de 2,33%. No próximo bloco, no quadro Janela Rural, um sítio no Distrito Federal prioriza a sustentabilidade. Nós já voltamos. Tchau. 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 Tchau.